O conceito de sustentabilidade para a Enel é algo fundamental e estratégico. E esse aqui é um dos principais símbolos de quão sério nós somos sobre esse assunto. Ele permite às pessoas, aos clientes da Enel aqui em Goiás, a trocarem o seu lixo reciclável por bônus na conta de energia elétrica. Em outras palavras, pagar a conta de energia elétrica através de lixo reciclável. Ele tem um lado verde, que é muito legal, que é o lado das pessoas poderem ajudar o meio ambiente, mas tem um lado de economia, principalmente para o pessoal de nível de renda mais baixo, que não pode ficar sem energia, pode ter dificuldade de pagar a conta e pode se utilizar disso para poder efetuar o pagamento da sua conta.